Estou em um trabalho que não gosto, mas não sei como sair dele. Ué, primeira coisa é, se você não gosta, então a chance de ser o seu propósito de vida é muito pequena. Você está nesse trabalho, não gosta porque não fatura o que gostaria, não é reconhecida como gostaria, ou você não gosta de fazer, trabalha lá só por causa do dinheiro. Então a primeira coisa é descobrir qual é o seu propósito de vida, montar a sua carreira perfeita para você, com as suas características, e criar o seu mapa vital. Ou seja, existem os sete princípios da carreira perfeita. A primeira coisa, um dos princípios é, tem que estar ligado ao seu propósito, à tua carreira. Senão, você sempre vai se sentir insatisfeita, não vai dar o seu melhor, não consegue expressar sua essência nesse trabalho, porque você está sempre subutilizada, na verdade. Então você vai ganhar pouco, trabalhar com pessoas que você não suporta, e tendo que levantar todo dia presa dentro de um horário que talvez nem seja congruente à sua persona, às suas características pessoais, entende? Quando você descobre o seu propósito e monta a sua carreira, por exemplo, meu propósito de vida é revelar o seu poder e treinar a sua mente para que você tenha uma vida e vida em abundância em todas as áreas. A minha carreira, eu sou terapeuta, sou professor, sou palestrante, eu posso ter várias carreiras, compreende? Mas o propósito é o mesmo para todas elas. Através dessa carreira, eu crio produtos e serviços que vão ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então eu criei o livro Segredos da Vida, o evento presencial Divinos, Indomáveis, Magos do Destino, as Chaves para um Relacionamento Espetacular, Empoderadamente Magra, Divinamente Rico, tudo isso são produtos e serviços que ajudam vocês a resolver problemas específicos. Eu resolvo problemas em todas as áreas da vida, porque meu propósito é fazer com que você tenha uma vida e vida em abundância em todas as áreas da vida. Então quando você entende o seu propósito, entende quem você é, o que você está fazendo aqui nessa vida e como que eu posso me expressar para contribuir, lembra? Experienciar, evoluir e contribuir. Aqui está a grande pergunta, gente. Isso aqui é a base da vida, isso é viver. Se vocês entenderem o quanto isso aqui é poderoso, experienciar, evoluir e contribuir, tudo da vida, dos seus problemas vão ser resolvidos aqui. Então olha, contribuir como e por quê? Então como é a carreira? C com C. E o porquê? P com P. O porquê é o propósito. Por que você vai trabalhar com o que você está trabalhando? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Você vai ser escrava do dinheiro. Você vai trabalhar para o dinheiro. E o dinheiro, ele é um ótimo funcionário, mas é um péssimo patrão. Ele é mau. E ele vai te fazer sofrer, vai te fazer correr atrás dele, vai te humilhar, vai te fazer passar vergonha, porque você está trabalhando para ele, entende? Você tem que parar de trabalhar para ele e trabalhar para si mesmo, servindo as outras pessoas. Lembra? Experienciar, evoluir e contribuir. Como que você vai contribuir? Como que você vai servir as outras pessoas? Nós estamos num mundo onde nós estamos aqui para experienciar. Então vamos supor, eu quero experienciar alguma coisa. Eu quis experienciar essa camisa aqui, lá da Zara. Olha que linda. Que tem uma, essa gola, que é chamada gola padre, né? Ela não tem aquela dobra aqui. Eu adoro isso. Eu quis experienciar ter isso. Então eu fui lá na Zara, alguém criou, alguém contribuiu comigo. E eu peguei e dei dinheiro em troca disso. Eu quis ter esse celular que está me filmando aqui no Instagram, essa câmera, esse computador que está filmando aqui no YouTube. Então eu dei dinheiro em troca para eu experienciar isso. Eu estava viajando agora e eu quis experienciar ir lá. Eu quis experienciar ficar na casa que a gente foi. Eu quis experienciar fazer um passeio de jipe, quatro por quatro lados, subindo nas montanhas e indo numa praia deserta maravilhosa, que só tem os moradorzinhos. Sensacional. E o que eu fiz? Dinheiro em troca de experienciar. Se tem um monte de gente querendo experienciar uma coisa, essa coisa que está ligada ao seu propósito, que você vai criar a sua carreira em cima, você vai servir a pessoa. Quando você serve a pessoa através do seu propósito, você vai sentir um entusiasmo, uma satisfação, uma felicidade, uma alegria absurda em fazer o que faz, vai deixar um legado ajudando milhares de pessoas e vai receber milhares de reais em troca. Mas o que vocês fazem? Vocês, todos nós, né? Eu também estive nessa, também estava nessa, me lasquei a vida inteira e fui entender isso tem nove anos só, tá? Surgi ou sabendo isso, não. Agora que a vida está mudando. De nove anos para cá que minha vida transformou, porque era uma bosta. Era tudo uma porcaria a minha vida. Totalmente perdido. Quando eu me entendi e descobri o meu propósito, aí eu comecei a criar produtos e serviços direcionados. Foco é força, distração destrói. Pum! Trabalhando com aquilo, usando os meus superpoder, minhas aptidões, dons, minha essência, tudo isso é onde você vai descobrir o propósito. O propósito é algo que só você pode descobrir através de autoconhecimento. Eu ajudo a descobrir isso dentro do Magos do Destino, por exemplo. Mas é você que descobre. Não sou eu que te falo. Ninguém pode falar qual é o seu propósito. Só você pode descobrir isso. Então, através do seu propósito, você cria a carreira específica. Em cima dessa carreira, você cria produtos e serviços e depois escala. O que é escalar? Alcançar um monte de gente. Para quê? Para que as pessoas saibam que o seu produto, elas necessitam do seu produto, que o seu produto é bom e que é difícil substituir. Você vai receber muito dinheiro em troca disso. Faz sentido? Faz sentido? Indomáveis. 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 Obrigado.